Então Senti que o resumo é de cada um Que todo rumo deserga em lugar comum Então eu volto no cavalo que me leva a ter E não me perco jamais Quando desespero vejo muito mais Essa canção me dói feito um mistério Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Uma honra é sempre todo amor Então, senti que o resumo é de cada um Que todo rumo deserga em lugar comum Então eu volto no cavalo que me leva a ter E não me perco jamais Quando desespero vejo muito mais Essa canção me dói feito um mistério Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Como a ela se gritou Essa canção me dói feito um mistério Essa tristeza dói Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Como a era é sempre todo amor Que todo rumo deserga em lugar comum Que todo rumo deserga em lugar comum Que todo rumo deserga em lugar comum E aí